No dia de Pentecostes O que se fez presente era promessa do Senhor Pedro que antes era fraco até o nome de Jesus tinha negado Mas depois que se encheu pregou com autoridade e multidões se converteram Vem doce Espírito, vem doce Espírito Venha me encher, venha se apoderar desse frágil ser Vem doce Espírito, vem doce Espírito Venha me encher, venha se apoderar desse frágil ser O Espírito Santo operou e ainda opera O importante é você crer Faça como um Eliseu que pediu poção dobrada e o Senhor lhe concedeu Meu irmão, se estás pedindo, continua insistindo, o Senhor te ouvirá E no tempo oportuno com o Espírito Santo Ele te batizará Vem doce Espírito Vem doce Espírito Venha me encher, venha se apoderar desse frágil ser Venha me encher, venha se apoderar desse frágil ser Venha me encher, venha se apoderar desse frágil ser